Está estressado? Nervoso? Pensando muito em seus problemas? Eu tenho uma dica para você. Uma das melhores formas de esparrecer é praticar esporte. O longboard, por exemplo, é uma ótima opção. Essa modalidade de skate vem virando febre entre homens e mulheres de várias idades. Está cada vez mais comum encontrar pelas ruas, parques e pistas pessoas praticando longboard. Com acesso à informação pela mídia e crescimento da modalidade no exterior, o mesmo foi voltando a virar febre entre o público jovem, adepto da antiga moda surfskate. Comecei desde pequena, tenho influência dos meus pais e do meu irmão que já andava de skate. E assim, eu conheci e comecei a usar diariamente. Então faz parte da minha vida e acho que até velhinha continuarei andando. A mecânica de movimentação do longboard é bastante similar do skate. As principais diferenças, porém, estão no tamanho maior de suas rodinhas e da prancha. Em alguns casos, o longboard também terá eixos maiores. Desde criança a idoso não tem restrição, desde que esteja com saúde em boas condições. Porque é um esporte que não exige tanta habilidade, mas sim pelo contrário, favorece pela habilidade constante que vai desenvolver durante a prática. Porque tem muito mais estabilidade que um skate comum. As quedas dele, por mais que ele seja veloz, em terreno reto, é mais fácil de você desenvolver do que o skate. Então a queda é menos perigosa que a de um skate de street mesmo, comum. Diferentes tipos de longboards apresentam algumas vantagens e desvantagens. Longboard mais curtos são mais velozes, ou seja, você pode fazer curvas com mais facilidades, mas menos estáveis, o que significa que é mais fácil de você cair. Pranchas maiores, portanto, são mais estáveis e menos ágeis. Ana Carolina optou pelo mini e às vezes usa até como transporte. Olha, às vezes a minha mãe pede para me comprar alguma coisa, eu vou no supermercado com ele, vou para a faculdade também, então assim, está super presente. Até porque ele é pequeno e cabe na minha mochila. Para praticar o esporte com segurança, é preciso se equipar adequadamente e fazer os reparos necessários. Andar de longboard cansa e é um ótimo exercício para o corpo todo. Pedro deixou o skate e passou para o longboard. No skate e no street, o comum, exige muita manobra, né? A gente tem que ter mais fôlego, tem que ter mais gás. Aí eu preferi o long, porque é maior, corre mais também, é diferente. Esses exercícios fazem com que você melhore o seu condicionamento físico, desenvolvendo maior equilíbrio sobre a prancha. E não é só o corpo que se beneficia com o long, o nosso cérebro também. Ele estimula a concentração, dando maior visão e compreensão das coisas que acontecem ao seu redor e daquilo que você faz. Eu estou empolgado aqui com o pessoal que não desiste, né? Porque tem muita gente que compra e para, talvez porque não conhece ninguém. Mas o pessoal aqui já se conhece, então a gente não vai parar não. Música 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 Música